Como você virou meio, quase garota propaganda da igreja, em um certo momento. Como foi essa passagem, assim, Andressa? Rafa, antes da gente começar a gravar, eu falei várias coisas pra você. Mas eu acho que é feio a gente viver seis anos falando bem, e aí a gente sai falando mal, sabe? Porque eu vivi seis anos isso. Eu fui fiel a eles. Eles não foram fiéis a mim. Eu me senti usada, sim. Descartada, sim. Tive que trabalhar o perdão, sim. Trabalho isso. Falar sobre isso é muito difícil, porque no lugar que, de uma certa forma, era pra me tirar do inferno, quase me levou ao inferno de novo. Eu acho que, eu confio na justiça, né? Eu digo, Deus vê tudo. Então, ele me dando saúde, eu consigo trabalhar. Mas foi bem difícil, assim, sabe? O ano passado houve um rompimento. Passei por muitas humilhações, muitas decepções. Sofri retaliação porque eu não quis ir pra política. Então, eu acabei me sentindo objeto. Eu disse que eu me senti mais usada na igreja do que na prostituição. Porque na prostituição eu ganhava grana, né? Na igreja eles me tiraram todo o meu patrimônio. Então, imagina. Tu passa por N situações que tu te culpa a vida inteira pra construir um patrimônio. E hoje eu não tenho grana nem pra pagar a faculdade do meu filho. Porque eu dei tudo pra igreja. Entendeu? Então, assim, hoje eu vejo que Deus não queria o meu dinheiro, sabe? Ele queria o meu coração. Só que quando você tá envolvido, você tá de frente com a morte. Na verdade, eu nunca tive muita orientação, sabe, Rafa? Eu nunca tive pessoas do meu lado que me dessem algum direcionamento. A pessoa mais fiel que esteve comigo foi o Cacau, meu assessor. Que eu tive que abrir mão da amizade dele quando eu entrei pra igreja. Entendeu? Que foi a pessoa que me estendeu a mão agora. O ano passado, quando eu tava no fundo do poço, sem grana pra nada, assim, pedindo um milagre de Deus. Nenhum irmãozinho da igreja bateu na minha porta perguntando se eu precisava de um gás pra dar pro meu filho. E aí a pessoa vem dizer assim, ah, você é uma ingrata. As pessoas não sabem o que eu vivi, Rafa. As pessoas não sabem o que eu vi, o que eu ouvi, o que eu passei. Mas Deus sabe. Então, eu nunca liguei porque as pessoas falavam. Então, dane-se se as pessoas não acreditam. Entendeu? Não tô nem aí. Eu sei que Deus me deu vida e eu vou viver até quando Ele quiser. Se Ele quiser que eu morra hoje, eu vou morrer hoje. Posso sair daqui e morrer. Entendeu? Hoje a minha consciência tá limpa. Eu sei que eu tenho Jesus. Que Ele perdoa os meus pecados. Se eu tô viva por causa dEle. Então, o Jesus que eu acredito é muito mais que uma religião. Eu não tô presa a um CNPJ. Eu não tô presa a um tijolo. Eu não tô presa aos homens. Eu não tenho medo de ninguém. Então... É difícil pra caramba você descobrir isso sozinha, né? É. A gente tava conversando isso antes, assim. É um processo que você... Não tem nenhuma... Não existe coach religioso que fala... Não, olha, as coisas... Você vai se descobrir dessa forma. É no seu... É no seu travesseiro, né? Que você descobre. É. Na verdade, não existe nada melhor do que uma consciência tranquila. Acho que a nossa consciência fala muito. Acho que a forma de Deus falar com a gente, Rafa, é na nossa consciência, sabe? Porque sempre vai ter uma voz que vai dizer assim, legal, faz o que é ruim, faz o que é bom, sabe? Então, sempre existe os dois lados. Você sente isso? Que tem um diabinho e um anjinho o tempo inteiro contigo? Sim. Na verdade, todos nós temos, né? Que é o livre-arbítrio. As pessoas dão muito poder ao diabo, sendo que o diabo não tem domínio da gente. Porque Deus é criador de tudo. Deus foi feito. Ele fez tudo. Tudo é dele e para ele, né? Então, as pessoas amedrontam muito as pessoas com o diabo. Só que o ser humano escolhe, né? Eu escolhi me prostituir. Não foi o diabo que fez eu me prostituir, entendeu? Foram escolhas que eu tomei. E eu arquei por essas consequências. Então, acho que o diabo é os nossos pensamentos quando a gente se auto-sabota, quando a gente tem medo, quando a gente tem crenças limitantes, quando a gente acredita no que as pessoas dizem que a gente é, sendo que se a gente não é aquilo, a gente sabe quem a gente é, entende? Então, eu acho que o maior diabo é o nosso pensamento que nos auto-sabota. Por isso que hoje eu aprendi que a gente tem que olhar para frente. Eu não posso mudar, Rafa, o que eu passei. Entende? Eu não posso. Foram escolhas que eu errei, errei. Reconheço, fiz, me arrependo, me arrependo, mas eu não posso mudar. Eu estou com 33 anos. Então, eu posso olhar daqui para frente. Se no passado eu não tinha um bom relacionamento com meu pai e com a minha mãe, não adianta eu ficar jogando na cara deles o que passou. Eles só podiam dar o que eles tinham. Hoje, eu planto amor com eles. Hoje, meu pai me liga todo dia, quase me dizendo, filho, eu te amo, Deus te abençoe. Sabe? Minha mãe também. Então, eu consegui recuperar laços vencendo o meu próprio orgulho. Porque, Rafa, a vida, o que eu aprendi com Jesus, Rafa? Porque assim, esse aprendizado eu não acredito que tenha sido de mim, sabe? Eu acredito que Deus deu essa direção. Porque eu aprendi a perdoar. Porque um dia eu vou precisar de perdão. Um dia eu vou estar lá prestando contas de novo. E eu vou fazer muitas escolhas erradas ainda. Eu não sou perfeita. Eu erro. Entende? Eu peco de manhã, de tarde e de noite, num pensamento, numa atitude, num julgamento, numa palavra. Por mais que hoje, talvez, eu pense antes de tomar algumas decisões, que eu seja mais racional do que antes, que eu era tão emotiva. Então, né, agia no impulso. Hoje, talvez, eu pense um pouco mais. Eu sei que eu vou ter que prestar contas pra Deus de todas as minhas escolhas. Só que, dessa vez, vai ser diferente, porque eu tenho Jesus. E Jesus veio pra perdoar os meus pecados, os teus pecados e os pecados de todas as pessoas. As pessoas são livres pra acreditar ou não, sabe, Rafa? Mas eu vejo isso como missão. Eu saí da igreja, mas eu não perdi Jesus. Entende? As pessoas me julgam muito, sabe? Porque, depois que eu rompi com a igreja, o meu trabalho é o Miss Bumbum. Então, o Cacau, que eu tive que abrir mão dele, da amizade dele, por causa da igreja, foi a pessoa que me estendeu a mão. Disse, olha, o Miss Bumbum, eu tô morando fora do Brasil, ele não tá mais acontecendo, mas, pra te ajudar, vamos lá, vamos voltar com tudo. Eu disse, vamos, preciso de uma luz no fim do túnel. Entendeu? E graças a Deus por isso, porque o Miss Bumbum tá completando 10 anos. Então, é um presente pra mim também. Imagina, eu participei há 9 anos atrás. Eu não sou mais aquela menininha de 9 anos atrás. Hoje, eu não faria as mesmas escolhas que eu fiz no passado. Eu acho que nem você é a mesma pessoa de 9 anos atrás, né? E, às vezes, a gente comete erros e a gente não vê a proporção que isso pode tomar, o mal que pode trazer pra nossa vida. Se a gente pudesse mudar, a gente mudava, mas a gente não pode. Agora, Andressa, quando você volta, o Miss Bumbum marcou um momento teu dignado que te levou pra um lugar muito escuro, né? Escolhas, Rafa. Assim, eu poderia ter escolhido o lado bom, entende? Porque, assim, ó, Gisele Binche é sucesso e desfilava de lingerie. Ela fez as escolhas certas, entende? Não é uma lingerie ou um biquíni que vai definir a escuridão. É a escolha que você vai tomar, entende? Não, isso com certeza. A única coisa que eu fico... Que eu queria saber de você é... As opções, elas vão aparecer. Sim. As tentações, elas vão voltar a aparecer. No que essa volta pro Miss Bumbum e pra esse universo de exposição, porque, novamente, eu vejo a Andressa com a matéria no jornal, o... Ah, apareceu de uma forma ou outra, talvez propositalmente ou não dessa vez, mas, assim, as matérias, elas voltam um pouco com aquele mesmo tom, né? Que teve um... A impressão que eu tenho, assim, a jornada foi aquela exposição toda muito louca, depois a recuperação, o processo de saúde, a religião, e agora começa a beliscar naquela história de... O que que isso traz pra você positivamente? Então, assim, Rafa, eu vou te falar uma coisa. Se eu tivesse grana como eu conquistei, se eu tivesse como, por exemplo, eu dei pra igreja 2 milhões, tá? Em patrimônios e... Se eu tivesse essa grana aplicada, talvez hoje eu não estaria fazendo as escolhas que eu estou fazendo, mas eu preciso trabalhar, entende? Hoje eu sou contratada do Miss Bumbum como Garota Propaganda, é o meu trabalho. No início foi bem difícil, porque eu via pecado em botar um biquíni, usar um decote assim eu jamais usaria. Então, assim, foi muito difícil pra mim, sabe? Eu vivi 6 anos vivendo um fanatismo, sabe? Que tudo era pecado, sabe? E aí você se deparar com uma situação assim, e agora? Eu preciso trabalhar, eu tenho filho pra sustentar, eu tenho contas pra pagar, sabe? Então, é o meu trabalho. Eu tive que separar, dizer, não, esse é o meu trabalho. Vou ter que vencer a mim mesma os meus preconceitos. E comecei a tentar ver de outra maneira. Porque daí eu consegui entender uma coisa, Rafa. Eu conheço pessoas religiosas que arrotam santidade e que traem os maridos, entende? Eu conheço mulheres que são vestidas, todas tapadas, mas humilham as pessoas.